Magalida Magalida, Magalida Diz-me aonde estas Magalida, Magalida A saudade é demais A guerra já acabou A guerra já acabou Margarida Sei que esperaste demais Eu te amo Magalida, Magalida Eu gosto muito de ti A guerra já acabou Magalida Eu fui no Longo E cubiei Camaguca Cubenguela Foi no Amoe Nada Não teve minha vida O segundo lado Que me disse Que foste embora chorar Triste a chorar Margarida Eu já cheguei Magalida, Magalida 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 Eu gosto muito de ti Magalida, Magalida Meu coração tá sofrer Magalide, Magalide é mamã Guente o fulê 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 Este é o bairro A sempre é para É para É para Guente o fulê 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 Margalide, Margalide, mama, when you go away 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 Oh, da civilização do Mano do Buseque Mas o Buseque vai ser preparado pra invadir o salão agora O que? O, 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 o O, 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 o o, o, o O, 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 o O, 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 o Esse é o Time ширacardi complete Essa curteira moeira Pois no asfalto o passageiro era Sim, 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 sim Volta, 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 volta Sim, 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 sim